O tema do Fundo Rural, Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, está novamente em pauta no STF. O retorno aos debates envolve questões sobre a cobrança de contribuições e sua legalidade. Ele vai falar comigo sobre isso o advogado tributarista Luiz Claudiúquio. Professor Luiz, seja bem-vindo, sempre satisfação recebê-lo aqui no Agromais. Tudo bom, Tiago, muito bom estar aqui de novo. A gente até falou disso no primeiro semestre, mas como todo o Brasil retorna. Pois é, conta para a gente aí, quando vem o produtor já fica assustado. O que é que pode esperar agora dessa retomada de discussões por parte do STF? Como a gente falou lá no primeiro semestre, relembrando todo mundo, já houve uma decisão em favor do contribuinte. Qual que era a ideia? O produtor rural pessoa física não precisa recolher o Fundo Rural sobre a folha de salário, mas sim sobre a sua receita. Como se funciona mais ou menos uma CPRB aqui? O grande detalhe que ficou em aberto naquele julgamento, vamos separar bem, isso já foi declarado em favor do contribuinte, ou seja, a contribuição ao Fundo Rural vai ser cobrada sobre o faturamento e não sobre a folha de salário em si. Isso já foi decidido, o que ficou em aberto é a questão que eles estão chamando de subrogação. O que seria a subrogação, né, Tiago? Seria, ao invés de cada produtor rural recolher essa contribuição ao Fundo Rural, seria o quê? Os frigoríficos, os beneficiadores, ou seja, os compradores, né? Quem vai cuidar na cadeia seriam essas pessoas que deveriam recolher. Qual que é o argumento? E por que que isso é importante? O argumento do Fisco, né, do governo federal, é de que seria praticamente impossível cobrar cada um dos produtores. E é verdade, a fiscalização de cada um dos produtores tende a não ser eficaz, porque não existe equipamentos ou pessoal para fazer isso, né? Quando eu falo equipamento, por conta de maior parte das cobranças feitas com cruzamento de dados e computadores. Então, para fins de Fundo Rural, se nós formos em cada um das propriedades dos produtores tentar recolher esse Fundo Rural, o governo alega que ele não vai conseguir fiscalizar e, consequentemente, vai diminuir a arrecadação. Por outro lado, né, quem entrou, inclusive, com essa ação foram os frigoríficos, né, associação dos frigoríficos, e está dizendo que não, a responsabilidade legalmente não pode ser passada para os frigoríficos. E quem teria que pagar seria, sim, os produtores rurais, né? Não quer dizer que vai haver um aumento, está se decidindo quem é responsável por esse pagamento. E, na prática, quando você tira essa centralização do recolhimento, o que vai acontecer? Realmente, vai diminuir as pessoas que vão deixar de recolher esses valores. Bom, professor, agora, daí para frente, o que o produtor tem que ficar de olho agora, para não ser pego de surpresa com essa divulgação que pode acontecer a qualquer momento, hein? É que muitos dos frigoríficos e beneficiadores, o que ele faz? Ele já embute, né, na quando vai fazer o pagamento, uma retenção, vamos dizer assim, né? O que vai acontecer? Depois dessa decisão que, a princípio, também está dando ganho de causa para os frigoríficos e, consequentemente, para a cadeia toda, é de que não vai haver mais essa retenção. Então, quando você faz aquela venda para esses beneficiadores, o produtor rural tem que ficar atento ao quê? E que não haverá mais essa retenção, a depender do julgamento, né? O julgamento ainda não começou, está programado para quinta-feira, tá? Mas, pela contagem de votos, é uma questão de só esclarecimento de alguns votos. Porque, pela última contagem, né, até algumas mídias que nós, na época, nos referimos, já estavam falando, não, acabou a subrogação. Na verdade, não. Na verdade, a interpretação dos votos leva a querer que sim, mas, para não haver dúvidas, foi chamada essa complementação do julgamento. Tá certo, né? Nós vamos seguir acompanhando isso com muita cautela e também com preocupação, porque envolve aí uma série de muitos trabalhadores rurais que precisam aí de mais alento. Também da nossa parte, é claro, com os olhos aí do judiciário brasileiro. Professor, por hora, obrigado. Qualquer decisão que a gente está por lá, a gente volta a te chamar aqui para você comentar para a gente também, tá bom? Um abraço e até a próxima. Claro. Sempre um prazer estar aqui. Muito boa noite. Valeu, boa noite.